E é isso aí, então vamos falar sobre as novas variantes da Covid-19, com as festas aí de fim de ano se aproximando, quais os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o infectologista Marcelo Dyer, que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer em falar com vocês. Doutor, o senhor estava ouvindo aqui o nosso bate-papo, é isso mesmo, né? Inclusive quem já tomou a dose de reforço tem que tomar cuidado, tem que evitar as grandes aglomerações. Como é que tem que ser feito, então, essas festas de fim de ano para que corra tudo bem? É, como vocês falaram, a doença ainda está acontecendo. A gente tem transmissão do vírus uma intensidade menor, mas o que a gente observa, tem observado, é que com essa tranquilidade parcial, né, que a gente começa a observar, as pessoas deram uma relaxada. Então, deixavam de usar máscara e começavam a se expor um pouco mais. Isso tem feito com que aumente o número de casos novamente, diagnósticos. Esse aumento de número de casos não tem sido acompanhado de gravidade. A gente tem visto um aumento de número de casos, diagnósticos, mas sem maiores gravidades. Provavelmente por conta da vacina, né? A vacina diminui a gravidade da doença. Mas a gente sabe que as pessoas mais velhas, as pessoas com qualquer comorbidade, elas podem, ao se infectar, ter uma evolução desfavorável mesmo estando vacinadas. Então, é importante que a gente mantenha ainda os cuidados de máscara, evitar aglomeração. Nessas festas de final de ano, procurem não ter muitas pessoas, né? Ter as pessoas só no seu ciclo, realmente, de convivência. Procurem ambientes abertos, com boa circulação de ar. Isso reduz demais a transmissão da doença. Então, esses cuidados, né, de manter o ambiente arejado, manter o ambiente com boa circulação de ar. Que as pessoas que sejam convidadas, ou que vão ser, preferencialmente, estejam vacinadas, porque isso também garante uma proteção. Todos esses cuidados são favoráveis. Oi, doutor Marcelo. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que o senhor enfatizasse um pouquinho mais sobre essa questão do contágio, né? A pessoa que está vacinada, ela continua com a possibilidade, né, de ser contaminada e sim passar para uma pessoa que pode ter um caso mais grave da doença, mesmo estando vacinada, né? Os casos dos idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, as distantes, como eu, por exemplo. Então, mais do que nunca, né? O egoísmo, ele não pode existir, né, doutor Marcelo? Porque as pessoas que são saudáveis, que são jovens, que já se vacinaram, estão protegidas, mas elas podem se contaminar e passar a doença para alguém que não está tão bem, assim, de saúde, não é mesmo? Sim, o que a gente tem de dado é que as pessoas vacinadas, mesmo as pessoas que já tiveram a doença, a característica da variante Ômicron é a capacidade de reinfectar as pessoas. Então, mesmo as pessoas que já tiveram a doença, não quiseram se vacinar porque tiveram a doença. E as vacinadas, elas podem adoecer e podem transmitir. O que a gente sabe é que as pessoas vacinadas ou que já tiveram a doença, o período de transmissão e o período de contaminação para outra pessoa é menor. Então, ela faz um pico de carga viral igual a qualquer pessoa, mas a duração da transmissão é menor, porque os anticorpos já estão prontos e ele age, esses anticorpos agem rapidamente. Então, diminui o período de transmissão. Então, isso é um ponto favorável. Ou seja, a vacina pode não impedir a infecção, mas ela reduz o tempo de transmissão. Isso é positivo. Outra coisa, a vacina reduz gravidade. Então, isso também é um ponto positivo. A gente sabe que as pessoas vacinadas, a chance de gravidade é menor. Então, isso também é positivo. Então, a vacina, podem estar falando aí, ah, mas a vacina não era aquilo que a gente queria. A vacina foi desenhada inicialmente para ter uma proteção de 50% e reduzir formas graves. E ela conseguiu até muito mais que isso. Então, quando a vacina foi lançada, o que houve foi uma surpresa. Ela se mostrou melhor do que a gente esperava. Mas, a todo momento, a vacina foi desenhada para reduzir gravidade da doença. Para a vacina reduzir infecção e transmissão, eu preciso de uma vacina nasal ou uma vacina oral. Porque eu preciso de proteção de mucosa. E essa proteção de mucosa é com as vacinas orais ou vacinas nasais que nós vamos conseguir. Essas vacinas estão em desenvolvimento, mas não estão em uso por enquanto. Mas a vacinação é importante. E como você falou, eu acho que é importante também cada um pesar o seu risco. Se eu tenho um risco maior de adoecer e de ter formas graves, se eu estou mais velho, se eu tenho comorbidades, é prudente que eu me cuide mais. Que eu evite ambientes com muitas pessoas. Que eu evite, por exemplo, se eu vou num shopping, que eu procure usar uma máscara de qualidade. Uma máscara que me proteja com maior garantia. Que filte mais o ar. Esse tipo de máscara, que é a máscara M95, vou tentar focar aqui, essa máscara protege mais. Então procurar usar uma máscara de qualidade, porque isso garante uma proteção maior. A gente usar máscara de pano nesse momento é correr muito risco ainda. Isso é claro, a gente reforça e inclui as pessoas que já se imunizaram, né doutor? E olha, eu estou aqui imaginando as festas de fim de ano, já consigo visualizar essa cena, né? Todas as famílias se reunindo, as pessoas mais velhas junto com as crianças. E essa questão das crianças tem repercutido muito, né? A Anvisa liberou ali a vacinação, o Ministério da Saúde não se posiciona favorável. Qual a opinião do senhor com relação a isso? A imunização das crianças? Bom, as crianças, elas adoecem com o Covid também. E a gente tendo uma vacina que protege, é... Vamos pensar assim, a gente está expondo as crianças, na verdade, o que tem que se falar, que as crianças serão cobaias de uma vacina. Vamos avaliar por outro lado. Eu tenho uma vacina que protege, que não tem evento adverso grave, já tem mais de 5 milhões de doses aplicadas no mundo todo. Nenhum óbito em criança é causado pela vacina. Por outro lado, eu tenho uma doença que tem causado doença em crianças, sim. Então, será que é justo eu deixar essas crianças expostas à doença, inclusive com óbitos? O Brasil é o país do mundo, ou dos países do mundo, com o maior número de óbitos entre as crianças. E as crianças adoecem também. Podem não adoecer na mesma intensidade que os idosos, mas elas adoecem. Será que cobaia não é deixar as crianças dispostas a uma doença, que eu sei que existe uma vacina para protegê-las? Eu acho que fazer criança de cobaia é isso, é expô-las à doença, sabendo que eu tenho uma vacina que eu posso utilizar e prevenir gravidade, doença e inclusive óbito. Certo, doutor. Fala um pouquinho para a gente também sobre as variantes. Até quando elas preocupam, quanto nelas preocupam muito? Tem a possibilidade de surgir novas variantes a qualquer momento? O que o senhor pode dizer em relação a isso? A infecção de vírus é causada, ela tem como característica mutações. Os vírus fazem mutações, variações na sua estrutura. Isso é uma coisa frequente. Quando essa variação, ou seja, quando essa mutação é muito grande, ela é importante, essa mutação é caracterizada como essas variantes, como a gente está vendo descrito aí, alfa, beta, gama, delta, ômicron, essas variantes são variantes de preocupação, porque elas tiveram mutações que foram importantes. Importantes para ou escapar da proteção, ou causar mais doença, ou ser mais grave. Então, essas variantes, essas mutações que acontecem a todo momento, quando elas se somam, como é o caso da ômicron, a ômicron, ela somou mutações e variações de várias outras. Ela foi acumulando essas mutações. E isso que foi a preocupação maior. O que a gente tem de dado, saiu um trabalho publicado ontem da África do Sul, mostrando que a ômicron tem uma capacidade de infectar maior do que as outras, mas parece que a gravidade é menor do que a delta. Então, isso é um bom sinal. Ou seja, o vírus se ajustou, ele infecta mais, mas não tem matado mais. Podem ter alguns cenários aí que a gente precisa avaliar. As pessoas mais infectadas, ou seja, as pessoas previamente com contato com o vírus, pessoas vacinadas, isso pode ser um fator para a menor gravidade da doença. Mas a gente precisa aguardar ainda umas semanas a mais para poder entender se ele realmente vai ser mais branco do que as outras e se ele vai conseguir se estabelecer. Porque o que a gente tem visto é que a variante delta do Brasil, ela já se estabelece hoje, ela é a responsável pela maioria dos casos, mas ela não causou a mesma gravidade que a gama causou em março e abril. Então, a gente pode ser que o ambiente com muitas pessoas vacinadas seja um ambiente que a gente esteja ganhando, seja positivo para a gente e prejudicial para o vírus. Então, a gente espera que isso realmente aconteça. As pessoas continuem se vacinando porque a gente sabe que o nível de anticorpos, quanto maior o número de anticorpos, menor a chance do vírus entrar e causar doença nas pessoas. Certo, doutor. No início da pandemia, eu lembro que a gente via muito as pessoas relatando como sintoma é a perda do olfato e do paladar. Esses sintomas têm mudado, né? As últimas pessoas, pelo menos, que eu vi com o Covid, que eu ouvi falar que estavam com o Covid, não relataram esses sintomas. Essas mutações podem provocar essas mudanças nos sintomas também? É, o que está acontecendo é um ambiente com as pessoas altamente vacinadas. Então, os sintomas são mais brancos. Mas o que a gente observa hoje, não é que mudaram os sintomas, o que a gente observa hoje é que os sintomas são mais leves. Então, a pessoa tem um quadro como se fosse um quadro gripal. Coriza, dor de garganta, às vezes tosse, febre não é uma coisa muito comum. E, eventualmente, perda de olfato e paladar. Então, quando a gente pega uma pessoa não vacinada que pega a Covid atualmente, ela vai ter aquela mesma forma que teve lá atrás. Mas as pessoas vacinadas, as manifestações são mais leves mesmo, são mais brandas. Isso porque já tem anticorpos, já produziu anticorpos e ele reduz a gravidade da doença. Certo, doutor. Em relação a essas variantes, essa evolução do vírus, o senhor acha que é uma tendência ou é possível que o coronavírus ele chegue a ser como se fosse uma gripe, por exemplo, que vai continuar acontecendo, a gente vai aprender a conviver, mas não vamos ter casos tão grátis que vão causar doenças, internações, enfim, a gente vai aprender a conviver com esse vírus de uma forma mais branda e isso aí vai voltar à nossa normalidade? É, Mariana, a gente precisa lembrar que o vírus, coronavírus, esse vírus, a gente já convive com ele há algum tempo. Nós temos os vírus causadores de estriados comuns, o principal deles são os coronavírus, se a gente chama de coronavírus humanos, nós temos quatro tipos e eles, em algum momento, no passado, foram responsáveis por pandemias também, ou grandes epidemias. A gripe russa que aconteceu em 1890 provavelmente foi causada por um coronavírus e depois ele se ajusta e passa a causar doença mais branda. Pode ser que o que a gente está acontecendo agora com o Ômicron, seja isso, a gente possa já estar observando uma mutação do vírus para que ele se transforme num vírus mais branco, não causando doença tão grave no ser humano. Se isso acontecer, ele vai entrar no rol dos resfriados, pode ser até que com isso a gente não precisa nem ficar fazendo vacinação todo ano, mas a gente precisa esperar um pouco mais ainda. O que eu acho é que a gente vai ter que conviver com o coronavírus, sim, seja mais brando ou não, mas a doença vai continuar acontecendo, porque essa capacidade de mutação que ele tem, essa variação e a incapacidade da vacina de impedir a infecção faz com que a gente passe a ter um vírus que provavelmente vai conviver com o ser humano, sim, causando pequenos surtos, não causando uma doença como está acontecendo agora, levando muitas pessoas para o hospital, até porque a gente começa a ter mais proteção. O fato de ter tido contato ou ter sido vacinado leva à produção de anticorpos. E isso vai fazer que a doença seja mais branda, vai passar a ser uma doença muito mais comum de crianças e menos comum nos adultos. mas nós vamos continuar tendo casos assim como a gente tem casos de gripe e influência acontecendo todo ano. Certo, doutor. A gente falando sobre gripe, me lembrei agora dos surtos que têm acontecido no Brasil da gripe H3N2. Não quero fugir muito do nosso tema, do tema principal da nossa entrevista, mas com a chegada agora das festas de fim de ano, é uma preocupação grande dos especialistas, as pessoas se reunindo. Pode acontecer de haver uma confusão dos sintomas ali, as pessoas têm que ficar atentas, a regra é continuar aquela, teve sintoma de gripe, tenta se isolar e fazer um teste? Não tenha dúvida, isso é muito importante. É importante também que as pessoas com sintomas de gripe procurem orientação médica porque a influência, o vírus influenza, eu posso usar medicamento para ele. Existe um medicamento disponível, que é o Azeotamivir, que quando utilizado nos primeiros dois dias ou três dias, reduz gravidade da doença também. Como os sintomas são muito parecidos, o ideal é, começou com esses sintomas, procure orientação médica para que se faça o diagnóstico, se isole, porque a gripe é transmitida da mesma maneira que o COVID, transmissão respiratória, então pessoa a pessoa, o uso de máscara protege, protege das duas doenças, então os cuidados são os mesmos para as duas doenças. mas lembrando que a gripe tem vacina e tem medicamento. A COVID tem vacina e nós não temos medicamentos orais disponíveis ainda com facilidade, então vamos tentar dar o diagnóstico e fazer o tratamento. A conduta é igual, manter ambientes aleijados, manter o uso de máscara, isso vai garantir proteção e evitar transmissão para todos, então é bom que essas condutas sejam adotadas, porque a gente não quer que as festas de final de ano terminem em ambiente hospitalar alguns dias depois, ninguém quer isso. Nós vivemos um momento no Brasil hoje muito favorável em relação à COVID, o número de óbitos diminuiu muito, o número de internações diminuiu bastante, isso permite que a gente faça festas de final de ano porque o ano passado já foi muito restrito, vamos comemorar, vamos nos congregar com as pessoas que a gente gosta, é um momento de paz, é um momento que a gente tem que ter oração, um momento positivo, de coisas boas, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo, isso é uma coisa muito positiva e a gente deve realmente fazer essas festas, só que a gente tem que ter cuidado para que isso não acabe de uma maneira ruim depois, mas eu acho que o momento atual do Brasil, o momento atual do Estado de Goiás permite que a gente faça essas festas, nos reunamos com as pessoas que a gente gosta, goste, façamos uma ceia, celebramos o nascimento de Jesus Cristo junto com quem a gente gosta, mas com muito cuidado porque a gente tem que torcer e rezar para que 2022 seja um ano muito melhor do que foi 2020 e 2021. Vai ser sim, se Deus quiser, doutor Marcelo. Falando um pouquinho mais sobre a vacina contra a Covid-19, qual que é a tendência? A gente já vê muitas pessoas tomando a dose de reforço, ou seja, a terceira dose, a gente vê o espaço diminuindo, antes era seis meses, passou para cinco, agora quatro meses em muitos lugares, a tendência é que a gente pare nessa terceira dose, é que haja essa campanha de vacinação uma vez ao ano, o que o senhor pode dizer em relação às vacinas contra essa doença? Bom, a terceira dose ou dose de reforço já é uma regra, eu acho que isso todo mundo vai ter que fazer, a gente tem que lembrar que inclusive os imunodeprimidos que tomaram a terceira dose 28, 29 dias depois da segunda dose estão sendo convocadas agora para a quarta dose, no caso somente os imunodeprimidos, mas a população geral em princípio são essas três doses para garantir o nível de proteção, se a gente conseguir passar dessa fase de maior transmissão com essas três doses, provavelmente a vacina deve ficar por aí ou ser anual, a gente não sabe ainda o que é o tempo que vai mostrar, o que a gente tem? ontem o Estado de Israel anunciou uma quarta dose quatro meses depois da terceira dose para as pessoas acima de 60 anos e com comorbidades, está sendo motivo de polêmica lá porque muitas pessoas não concordam, muitos cientistas inclusive, eles acham que tem poucos dados para que se recomende essa quarta dose, mas o que o Estado de Israel está fazendo é olhando para o número de casos que tem crescido mundo afora, garantindo o nível de anticorpos para a sua população. Eles têm vacina sobrando, eles têm dinheiro e vacina sobrando. Só que, por outro lado, a gente precisa lembrar que enquanto a gente não conseguir vacinar a população mundial, nós vamos continuar tendo essas variantes. Então, seria muito importante, talvez mais importante que fazer a quarta dose na sua população, seria fornecer vacina para vacinar aqueles países que não têm nenhuma dose aplicada, que são muitos. O Brasil agora passou a fazer uma doação do excedente de vacinas para os países mais pobres. Isso é muito positivo. Eu acho que nós devemos fazer isso. Devemos pensar que se a gente não conseguir humanizar a população toda do mundo, nós não vamos conseguir sair dessa onda de variantes que vem surgindo. Porque essa multiplicação livre do vírus é o que faz com que as variantes surjam. então, sempre é importante isso acontecer. E se continuar nesse ritmo, se continuar surgindo esse tanto de variante, porque alguns países não conseguem imunizar as suas populações, pode acontecer de chegar o momento da gente ter outra pandemia de a vacina que a gente tem hoje, as vacinas que a gente tem hoje não vão funcionar mais? Pode, isso pode acontecer, mas normalmente a chance, eu acho assim, a chance de isso acontecer é muito pequena, porque, por maior que seja, a não ser que seja uma mutação muito grande, se a mutação for enorme e o vírus manter a sua capacidade de infectar e conseguir escapar dos anticorpos, aí a gente pode ter problema. Mas, no geral, se o vírus muda demais a sua estrutura, ele perde capacidade de replicação, capacidade de infecção e perde, inclusive, a sua capacidade de infectar as pessoas. Então, a gente precisa lembrar que esses anticorpos que nós temos, que foram formados, de uma maneira ou de outra, eles continuam atuando, eles perdem um pouco a sua capacidade de defesa, mas eles têm, eles provocam uma dificuldade para que o vírus consiga infectar as pessoas ou causar doença grave. Então, ele atrapalha. E isso, eu acho que para causar uma mutação tão grande a ponto de surgir uma nova epidemia, pelo coronavírus, pela Covid-19, eu acho que isso teria que ter uma mutação enorme, eu acho pouco provável que isso aconteça. Ainda bem, menos mal, né, doutor? Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por tantas informações claras a respeito dessas variantes, a gente sabe que esse período agora é preocupante para boa parte dos especialistas, mas a gente espera que as pessoas tenham consciência, né? Até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado, prazer em falar com vocês, feliz Natal, feliz Ano Novo para todos, e vamos ter, manter o otimismo, mas manter a prudência também, então, eu acho que o uso de máscara é importante, mas vamos ser otimistas, eu acho que o momento nos permite reunir e nos permite comemorar com a família. Graças a Deus, feliz Natal para o senhor também, feliz Ano Novo aí para toda a família, viu, com muita saúde nesse 2022. e dois.